Para encontrar a média ou a média aritmética desses valores aqui, primeiro o que nós temos que fazer? Somar os valores. Então, 2 mais 2, 4, com mais 3, 7, com mais 5, 12, com mais 8, 20. Então, a soma deu 20. E vocês vão dividir pela quantidade de dados. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Fazendo essa divisão, a média é 4. Moda é o valor que mais aparece na sequência. Então, o número 2, ele apareceu duas vezes. O 2 é a moda. Mediana é o valor central, é o valor que está no centro da série de dados. Primeiro passo, vocês têm que ordenar os dados. Então, a que eu já ordenei, estão em ordem crescente. O valor central é o 3, porque a direita nós temos dois valores e a esquerda também. Então, a mediana, 3.